Olá, queridos! Tudo bem com vocês, gente linda? Sejam muito bem-vindos, sempre muito bem-vindos ao meu canal. Você está aqui no Império do Tarot e eu sou a Cíntia Bernardes e nesse vídeo eu vou fazer a leitura para os meus arianos, é isso mesmo? Como Sol, Lua ou Ascendente em Aries, vamos ver aí a energia e o conselho dos oráculos da espiritualidade para os seus próximos dias, tá bom, Aries? Então vem comigo, mas antes, ó, se inscreve aí no canal, não esquece de ativar esse sininho, compartilha com quem você ama, deixa o seu like, né? Acho que eu já falei tudo. Rapidinho vocês fazem isso, tá bom? E ajuda o meu canal, viu? Então vamos lá, Aries! Energias, hoje nós vamos ver as energias com as runas das bruxas. Runas das bruxas que eu amo, me conecto para trazer as energias para Aries, Sol, Lua e Ascendente para os próximos dias. Vamos lá, querida deusa, qual energia para meus arianos para os próximos dias, Sol? Então, Aries, temos aqui a energia das ondas, tá? Então as ondas, elas mostram aí que pode ser um período de uma certa instabilidade, né? Essa instabilidade, ela pode aparecer para vocês aí uma instabilidade emocional, uma instabilidade nos pensamentos, tá? Então os meus arianos é como se, né, eles de manhã quisessem algo, depois da tarde não sabem mais se quer, aí à noite pode aparecer outra coisa e fica-se meio indeciso, meio indefinido. Domingo a gente já entra aí, né, com a retrogradação de Mercúrio, a terceira retrogradação de Mercúrio. Fique atento que eu vou fazer um vídeo somente falando aí dessa retrogradação e para você acho que ela vai ser super importante, tá? Então eu acredito que, pelo menos aí, né, os primeiros dez dias dessa retrogradação, arianos terão que revisar bastante, né, os pensamentos, tá? E as suas emoções, sentimentos em relação, digamos assim, aquilo que está sendo o foco da sua vida no momento. Então, o que que você está mais focado, mais preocupado? É trabalho, é relacionamento, é amor, é espiritualidade? Então acho que é esse momento de revisão, né, porque tudo aquilo que traz instabilidade para a gente é porque não está bem firmado, é porque não está bem ancorado, não está bem estruturado dentro de nós, tá? Vamos lá para o mental de Aries. Mental de Aries, querida deusa. Mental, temos aqui a carta da Lua, gente, ó. A Lua, ela rege as nossas emoções, né, na astrologia. É por isso que a gente faz previsões para signo solar, lunar e ascendente, porque é o triângulo da vida, ok? Não tem essa coisa de previsão para signo solar, lunar, ascendente, Júpiter, Vênus ou Marte. Cara, não existe isso. Previsão é para o triângulo da vida, tá? É signo solar, lunar e ascendente. São os pilares mais importantes que nós temos. Se você for ler Vênus, se você for ler Júpiter e Marte, você tem que ler todo mundo, porque a gente tem 12, 12 energias na nossa vida. Então se é para ler Júpiter, Marte, Vênus, você vai ter que ler também o resto, sabe? Todos os outros planetas, todas as outras áreas, tá? Então, por favor, foque a sua atenção aí no signo solar, lunar e ascendente. Então áreas aqui, ó, tem a Lua no mental, né? A Lua também, ela pode falar aí do seu emocional, né? Das suas emoções e você pensando muito, né? Então vai ser um período aí em que eu acredito que realmente os arianos estarão meio instáveis, tá? Tanto na mente, mas você pode ver que é algo que tá aí nas suas emoções mesmo. Então vambora revisar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Não apenas em questões relacionadas ao amor, né? Mas como eu disse, naquilo que tá sendo o foco principal aí da sua vida. A Lua também pode falar muito aí de assuntos do passado, né? Pode trazer muito aí dúvidas. Então os arianos estarão assim meio em dúvida, né? Sobre o que quer, o que não quer. Eu tô com a Ariana aqui do meu lado. E é isso mesmo, é isso mesmo, gente. E minha Lua é a Aries também, né? Então é isso, vamos lá para o coraçãozinho. Coraçãozinho de Aries nos próximos dias, querida e amada deusa. Uau, mira! O sol, gente, então tá lindo, né? Coração, a gente vê aqui as emoções e os sentimentos, tá? Então assim, acredito que vai ficar tudo bem, não se preocupe. O sol, ele traz luz, o sol, ele traz força, o sol, ele traz vida, né? O sol, ele traz aqui também até mesmo cura, energia curativa pra quem precisar, né? Aí de repente trabalhar algum tipo de cura nos pensamentos, cura nas emoções, situações em relação ao passado, tá? Então é assim, queridos, o sol, ele vem te dando luz, te dando esclarecimento praquilo que tá confuso. Então assim, segue a luz do seu coração, tá? E acredita que por mais que às vezes você passe aí por instabilidade, por não saber definir, por não saber entender o momento, é uma fase, é um momento e que você vai conseguir enxergar aí a solução pra tudo, tá? Tudo mesmo. Coração tá bom, segura essa frequência aí no coração. Vamos ver o que pode bloquear a felicidade de Arias nos próximos dias. Arias, ai, Deus, Arias! Temos aqui a runa dos caminhos, é a indecisão, a dúvida, não saber o que quer, né? Que lindo! Então, Arias, olha só, você precisa, sério, muito sério, como diz a minha filha, na moral, velho, na moral, você precisa definir. Então assim, vamos ativar essa estratégia que vocês têm, né? Então, ó, coloque no papel, defina, defina claramente dentro de você, tipo, o que tá pegando ou o que vier a pegar. É trabalho, são seus projetos, é relacionamento, é amor, coloca no papel e coloca o que tá acontecendo, mas o que eu posso fazer pra melhorar isso aqui. E tome decisões, defina a sua vida, tá? E tenha atitude, porque, ó, a indecisão, a indefinição, você ficar em cima do muro, você não escolher algo, você não tomar uma ação, vai fazer mal, tá? E pode aí, né, bloquear a sua alegria e até mesmo as suas conquistas nesses próximos dias, viu, Arias? Vamos agora para as energias gerais. Energias gerais para Arias. Ariamos. Pensa num título bom aí, Isabela, para esse vídeo. Vai pensando aí. Eu tô com o pão. Vai pensando e vai anotando. Eu não consigo fazer... Duas coisas a mais tempo. Eu tô pensando aqui, né? A gente tá aqui. Energias gerais para Arias. Uau, mira. As de ouro, Arias, mira só que energia linda. As de ouro, ele traz coisas novas. Novos caminhos, novas oportunidades, novas possibilidades. O as de ouro, eu sempre gosto de deixar frisado. Ele abençoa não apenas a parte material da sua vida, né? Mas ele abençoa todas as outras áreas. Então, vocês estão vendo que, assim, vem movimentação nova. É uma carta que fala de sucesso de vocês. O caminho está aberto. Então, assim, acesse a prosperidade. Não tenha medo das coisas novas. Não tenha medo de fazer tudo novo, tá? É como que se a sorte estivesse vindo aí ao seu encontro, né? Você está atraindo para a sua vida coisas boas, coisas legais, conquistas super importantes, tá? O as de ouros, ele é uma carta de extremo sucesso e de riqueza mesmo, de prosperidade. Aí a gente tem aqui o hierofante. Olha o tanto que ele é lindo. É o arcano maior, o papa. Eu vejo aqui, Ares, que assim, para Ares pode estar faltando, é aquilo que eu falei ali com a energia das runas. Pode estar faltando regras, né? A bateria está fraca aqui. Pode estar faltando regras aí para a vida de vocês. Então, o hierofante, ele traz exatamente essa necessidade de você ter regras, tá? De você definir, organizar a sua vida e ser mais determinado. Aqui a gente tem o pagem de espadas. Pagem de espadas. Os pagens também, eles trazem aí ideias, né? Então, eu vejo que você vai ter insights, você vai ter ideias, você vai cair aí uma fichinha super importante na sua vida. E o oito de ouros, ó, você vai ser recompensado. Mas, o oito de ouros também, ele é uma carta que ele fala assim, estruture a sua vida. Estruture o seu trabalho, tá? É, firme, organize, tá? Que aí o universo, ele vai te recompensar. O oito de ouros é uma carta muito legal que ela fala mais ou menos assim. Quando você entrega o seu trabalho, um bom trabalho que foi feito de uma forma organizada, elaborada, estruturada. É como se você estivesse pronto para receber o valor devido ali daquele trabalho, né? Então, daquilo que você está colocando a sua energia e fazendo o bem feito, tá bom? Gente, peraí que eu vou pegar o carregador, porque eu tô com medo da bateria acabar. Enquanto isso, a Isabela, a Ariana, vai conversando com vocês. Acabar essa bateria aqui no meio do meu vídeo, eu dou um tilt. Nossa, será que se eu ligar, vai cair o vídeo? Não. Gente, vai cair isso que vai cair. Não caiu? Tô aqui. Vamos lá, Aries. Vamos ver agora, Finanças e Trabalho. Finanças e Trabalho. Aries, próximos dias. Assim também eu sinto, ó, não fica contando para todo mundo os seus projetos não, viu? O Hierofante, ele fala de um mentor, uma mentor, uma pessoa que você confia, um líder espiritual, tá? Mas, assim, não fica, né, conversando com todo mundo e com qualquer um sobre seus projetos não. Principalmente projetos de trabalho que envolvem dinheiro. Vamos lá, finanças, ó. A sacerdotisa. Vamos guardar dinheiro, tá? Vamos ganhar dinheiro e vamos guardar dinheiro. Por quê? Vocês estão ali naquele período de instabilidade. Então, você pode fazer compras desnecessárias e depois você vai lá e arrepende. Se precisar, né, definir alguma coisa, comprar alguma coisa, principalmente, assim, investimentos, coisas de valor mais alto, revise bastante. Não vai comprando de cara, então, analise, revise, tá? Para você não ter surpresas aí negativas, ok? Ou seja, tenha sabedoria para usar o seu dinheiro, tá? Administre bem o seu dinheiro e, principalmente, nada de ostentação aí. Três de pausa o trabalho, ó, gente. Três de pausa, ele fala das coisas aí super abertas, né? E chegando para você coisas grandes, oportunidades ótimas, tá? Se abrindo. Três de pausa é uma carta de grande sucesso. E é um momento também onde você pode, inclusive, é... O que é que eu quero falar? Firmar-se, né, estruturar o seu nome, a sua marca, você como profissional, o seu trabalho. Trabalho para quem está buscando uma oportunidade. Pagem de ouros, ó. Pagem de ouros também ele traz aí para vocês possibilidades, tá? Novas possibilidades. De repente, queridos, você pode até começar a trabalhar ganhando um pouco menos, tá? Mas o Pagem, ele sempre fala de uma energia que vai crescer. Então, eu acho que, assim, às vezes é melhor a gente movimentar... Já aconteceu comigo várias vezes, né? De estar buscando uma recolocação profissional. Aí, eu passo um tempo, eu não consigo aquilo que eu quero. Salário, empresa, tal. E aí, eu aceito uma outra oportunidade que é um pouco menor. E logo depois, sabe? Ou aquilo melhora, né? Ou aparece uma outra oportunidade. Por quê? Porque a gente entra no fluxo. A gente movimenta, não fica estagnado, não fica parado. Então, pode ser que, de repente, até aconteça algo assim para você, tá? Vamos ver agora Amorzinho. Amorzinho para Aries, que já está em um relacionamento. Amorzinho para Arianos em um relacionamento. Então, aqui fala de um momento aí onde você deve se amar mais, cuidar mais de você, olhar para si, tá? E é tipo assim, você precisa fazer melhores escolhas, tá? Tanto para você como para o seu relacionamento. Eu parei porque aqui fala o seguinte, talvez. Vamos ter aí separação, tá? Então, o que acontece? Mercúrio, quando entra em retrogradação, e essa retrogradação de Mercúrio, ela vai acontecer primeiro na casa... Primeiro em Libra e depois em Virgem. Libra fala dos relacionamentos, parcerias, né? Então, Libra é o dono da casa 7. Casa 7 é casamento, é namoro que já é assumido, é noivado, é sociedade, é parceria de trabalho. E aí o bicho pega, né, gente? Porque quando tem uma retrogradação assim, e o relacionamento não está bom, não está afirmado, pode ser que haja aí separação, sim, ou mesmo a necessidade de dar um tempo. Dar um tempo, revisar o relacionamento. Ou revisar também você. Ai, ai, meu pai eterno. Aqui fala, ó, muitas pessoas aí estão em relacionamentos meio que narcisistas, né? Com pessoas narcisistas, ou sei lá, veja aí você, se você não está sendo também essa pessoa narcisista. Eu acredito que não, tá? Porque aqui pede pra... Começamos, né, pedindo pra você olhar mais pra você se cuidar, se amar, tá? E assim, você dá as cartas, né? Você que tem que fazer as escolhas, você que tem que escolher. Aqui fala do balanço, né, da energia. Então, resumindo, áreas que estão em relacionamentos. Próximos dias aperta os cintos porque, com certeza, o seu relacionamento vai entrar aí em revisão, tá? Se ele não estiver equilibrado, se não estiver firmado, a tendência é que dê um pt com muito grande. Muitas pessoas podem separar, muitas pessoas podem até, sei lá, se afastar pra ver qual é, né? Dar um tempo, ok? Porque você precisa se sentir completo, tá? Aqui fala do equilíbrio. O relacionamento, ele tem que estar em equilíbrio, senão faz mal, não flui, ok? Que tenso, hein? Vamos agora para amorzinho solteiro. As pessoas que estão aí solteiras. Ó, novo tempo. Um novo tempo. É um momento de progresso. Eu sou a pessoa do passado. Ai, cara, eu adoro. Porque, assim, Mercúrio retrógrado e Vênus retrógrado é uma onda, né? Mercúrio traz gente do passado, tá? Mercúrio traz situações aí do passado, né? Mas, aqui fala de alegrias, tá? Leveza, brincadeiras. Então, assim, eu vejo a Ariano se divertindo. E, ó, vamos ter troca, vamos ter boragodó. I like you, né? Então, alguém gosta de você ou você está gostando de alguém. Pode ser aí uma coisa que comece até mesmo nas redes sociais, tá? Agora, Ares, muito cuidado com os seus padrões repetitivos de comportamento no amor. Muito cuidado aqui com auto-sabotagem, tá? Para você não se auto-sabotar. De novo. De novo. Não se auto-sabotar de novo. Codependência, ó. Vamos trabalhar aí essa questão de codependência emocional, né? Saiba dizer não para aquilo que não é para você. Então, aquilo que você vê que não é bom, não é legal? Não, não quero. Sai fora de novo com a dependência. Ares do céu, o que está acontecendo? Mas, ó, aqui fala da alma gêmea, né? Então, para você... Aqui deu a receitinha do bolo. Para você se conectar com um amor legal, com uma alma gêmea legal, tá? Vamos realmente começar um novo tempo. Sair fora de coisas do passado. Trabalhar os padrões repetitivos no amor, ou seja, qual o comportamento que eu sempre tenho nos meus relacionamentos que fez com que não dê certo, né? Trabalha a codependência emocional. Você não precisa de ninguém, sabe? Por exemplo, a minha filha é a Ariana. Ela só precisa de mim, da mãe dela. Só de mim, da mãe dela. Ela não precisa de ninguém. Então, para que vai ter codependência no amor, né? Não existe, tá? Saiba dizer não para aquilo que não é para você. Tanto em relação a pessoas, tranqueira, imbustre, como também a sentimentos negativos e destrutivos, ok? E vamos finalizar com a mensagem da deusa Vênus para meus arianos. Querida deusa, fale conosco. Fale conosco para Ares. Ares. Saiba perder, Ares. Isso faz parte da vida. Faz parte da vida, né? Eu sei que, assim, Ares tem essa energia guerreiro, conquistadora, mas as perdas, elas fazem parte do processo, tá? Não é porque você perdeu uma coisa que isso te torna um perdedor. Todos os dias são oportunidade para uma nova vida, então, realmente, aproveite aí a sua oportunidade, né? De fazer o novo, de fazer a diferença. E, ó, a carta coringa desse oráculo. O caminho de Vênus, siga o seu destino. Siga o seu destino, o caminho de Vênus, né? O caminho de Vênus é um caminho de prazer. O caminho de Vênus é um caminho de amor, é um caminho de prosperidade, né? Então, é exatamente isso que a espiritualidade tem para nós, tá bom? Um beijo bem grande, Ares. Amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.